Olá, Olá, eu sou a professora Margarida Maria de Carvalho, professora de História Antiga do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Unesp Franca. Também sou coordenadora do Grupo do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e sou bolsista produtividade em pesquisa nível 2 do CNPq. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer muitíssimo ao convite feito pelo professor Wagner Carvalheiro Porto e a professora Maria Cristina Nicolau Cormicchiari para fazer esse vídeo. A todos vocês. É com muito prazer que eu falo da minha pesquisa, pesquisa essa que eu desenvolvo desde a minha iniciação científica. Olha que já tem bastante tempo, porque só de carreira eu vou fazer 31 anos de Unesco. A minha pesquisa atual, que é financiada pelo CNPq, é sobre as diversas interpretações existentes sobre a morte do imperador Juliano. Eu trabalho com autores cristãos e autores não cristãos no século IV d.C., a saber Efraim de Nisibis, Gregório de Nazianzo, Amiano Marcelino, Libânio e alguns testemunhos do próprio imperador Juliano. Eu fiz dissertação de mestrado, tese de doutorado e alguns pós-doutorados, todos sobre essa figura intrigante que é esse imperador, que se localiza no arco temporal de 355 a 361 d.C. O arco temporal dele como César, de Constâncio II, e como imperador. E a morte do imperador Juliano é muito discutida nessas documentações que eu citei para vocês e também em autores do século V d.C. Os historiadores eclesiásticos, Teodoreto de Ciro, o Sozomeno e o Sócrates Escolástico, ou temos também autores como Zózimo, no final do século V d.C., que não é um autor cristão, que fala também da morte do imperador Juliano. No entanto, eu me concentro nos autores do século IV d.C. E o imperador Juliano é uma figura intrigante porque ele ficou muito conhecido na historiografia porque ele foi aquele que se tornou o apóstata. Eu nem gosto muito desse cognome porque foi um cognome que os cristãos que deram a ele, por ele ter feito uma apostasia. Que apostasia seria essa, né? O que é que é a apostasia? É negar o cristianismo. O imperador Juliano, ele tem uma história muito sofrida, desde criança, adolescência, até a sua fase adulta. Tudo indica que o Constâncio II, que era um dos filhos de Constantino, mandou matar toda a família e poupou a vida de Juliano e de seu meio-irmão, o Galo. E, provavelmente, ele poupou a vida das duas crianças para ter algum herdeiro, para ter alguém que o substituísse no seu governo, quando ele precisasse ou morresse, porque ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiros. As duas crianças, elas são criadas na Capadócia, longe de Constantinopla. E Juliano, então, é criado por Jorge da Capadócia e tem um tutor que vai influenciá-lo muitíssimo no helenismo, chamado Mardônio. Vários autores falam sobre o imperador Juliano e a historiografia contemporânea sobre esse intrigante personagem histórico, ela é muito vasta, principalmente a partir da segunda metade do século XIX e no século XX, até a década de 80. Depois, nós temos um hiato sobre a produção historiográfica contemporânea, acerca desse personagem, mas ela é retomada com força a partir do século XXI. Hoje, já temos alguns companions contemporâneos acerca do imperador Juliano, obras como a de Arnaldo Marconi, um livro sobre o próprio imperador Juliano e suas façanhas, datado de 2015. Então, ele provocou o interesse de diversos historiadores europeus, norte-americanos, australianos e brasileiros. Eu fui a primeira brasileira a estudar a documentação escrita pelo próprio imperador Juliano, que é uma documentação muito rica. Ele escreveu várias epístolas, hinos, panegíricos, poemas, e todo esse material chegou às nossas mãos. É o imperador que mais nos deixou esse legado documental. Daí despertar tanto interesse, mesmo tendo este hiato a partir da década de 80 do século XX. E hoje eu tenho orgulho em falar que eu tenho duas orientandas que estudam o imperador Juliano. Uma aluna de mestrado, a Larissa Rodrigues Alves, que estuda o conceito de amizade do imperador Juliano. E uma orientanda de iniciação científica, que trabalha com o panegírico Eusébia, escrito por Juliano. E todas as duas são bolsistas da FAPESP. Eu desenvolvi o trabalho, a pesquisa, a investigação histórica sobre as mortes do imperador, com apoio também do projeto FAPESP, auxílio à pesquisa regular FAPESP, do qual eu adquiri material para a própria UNESP, como uma impressora e um laptop, que foram pré-requisitos para eu pedir o meu concurso de livre docência. E também sou bolsista produtividade nível 2 do CNPq, desenvolvendo este tema. E aí, o que eu faço nesse trabalho é uma pesquisa comparativa dentre as versões desses autores. O Efraim de Nisibis é um autor praticamente não pesquisado, nunca foi pesquisado aqui no Brasil, pouquíssimo no exterior, porque o Efraim escreveu a sua obra, Inos contra Juliano, em siríaco. Eu uso a tradução de Samuel Liu, que é um professor norte-americano, e acho que, mesmo que eu não saiba o siríaco, eu utilizo, acho importante utilizar essa versão norte-americana da tradução, para trazer à tona ao público, em geral, que tem interesse na história antiga, na Antiguidade Tardia, para conhecer esse autor. É um autor da Síria, e ele tem um conhecimento bíblico muito grande, professor, que o Efraim de Nisibis tem uma escola de estudos bíblicos, que ficou famosa no período da Antiguidade Tardia, mas o Efraim de Nisibis tem um rancor muito grande contra Juliano, porque, na guerra contra os persas, quando Juliano atuou contra os persas, ele foi morto em uma das batalhas contra os persas. E aí, o Efraim de Nisibis, ele diz, em primeiro lugar, que o Juliano teria cometido um suicídio. Ele compara Juliano com Nabucodonosor, uma figura bíblica, e ele fala que o Juliano, então, por não ter se convertido ao Deus cristão, teria, então, perdido a batalha e se suicidado. E o rancor existente da parte de Efraim de Nisibis é porque o seu território, na Síria, ele foi entregue aos persas no período de Joviano, imperador que vai suceder o imperador Juliano, no ano de 364. O governo de Joviano durou somente oito meses. E o governo do imperador Juliano também foi um governo bastante breve, porque ele, como imperador, ele agiu de 361 a 363 d.C., quando, então, ocorreu a morte dele em uma das batalhas contra os persas. O segundo autor cristão que eu estudo, que eu estou revisitando, é Gregório de Nazianzo, cujas inventivas foram motes da minha tese de doutorado. O Gregório de Nazianzo, ele chega a ser bispo de Constantinopla, e ele escreve duas inventivas contra Juliano, dentro da sua farta documentação, ele tem a inventiva 4 e a inventiva 5 contra Juliano. É na inventiva 5 que o Gregório de Nazianzo dá três versões sobre a morte do imperador Juliano. É muito interessante isso. Três versões. A primeira versão, para o Gregório de Nazianzo, teria sido algum soldado persa que teria jogado uma lança contra Juliano. A segunda versão seria um soldado romano, um próprio soldado romano, do exército de Juliano, das tropas de Juliano, e que ele diz que é um soldado suicida, porque tenta matar o imperador. E a terceira versão do Gregório de Nazianzo é que um soldado bárbaro, que ele chama de bufão, teria então matado o Juliano. No texto de Gregório de Nazianzo, não fica claro por que ele oferece essas três versões sobre a morte do imperador. que é justamente o que eu investigo. E os outros dois autores que falam da morte do imperador Juliano é o Amiano Marcelino, autor da Resguesta, ou Histórias. E no livro 25 do Amiano Marcelino, ele relata a morte do imperador Juliano. Juliano, então, teria se lançado na batalha sem a malha protetora que ele deveria ter utilizado, e como um bom general, e como um conhecedor de estratégias e táticas militares. Então, ele se lança no meio da batalha para auxiliar os soldados que estão em perigo diante do exército persa, e ele, então, é morto. E o Amiano Marcelino, justamente por ser um autor militar, ele foi protectores domésticos, aquele que era responsável pelo abastecimento militar na época de Constâncio II e na época de Juliano, ele vai mesmo dizer que o Juliano é imprudente, foi imprudente por ter se lançado contra essas tropas persas sem a malha protetora. Por sua vez, nós temos também o retórico libânio de Antioquia, que dá três versões diferentes sobre a morte do imperador Juliano também. E o libânio, ele acompanha toda a vida do Juliano, desde enquanto César, porque havia uma troca constante de missivas entre Juliano e Libânio. Então, ele acompanha toda a vida de César, toda a vida militar, é muito interessante, porém, ele vai dar uma versão sobre essas mortes como se Juliano fosse um herói. Então, se Juliano morreu numa batalha contra os persas porque não colocou a malha protetora, não foi porque ele teria agido de forma imprudente, mas sim porque ele era muito corajoso. Então, nós temos as versões do libânio. A primeira versão do libânio, ela vai ao encontro da Djamiano Marcelino, quando o libânio comenta, na oração 17, escrita em 363 d.C., logo após a morte de Juliano, que um soldado persa teria matado Juliano. Na sua oração 18, Libânio já constrói uma outra história sobre a morte do imperador Juliano, que é a que Juliano morreu por um soldado cristão. E, na sua autobiografia, que seria a oração 1, escrita de 374 d.C. a 392 d.C., o libânio oferece uma nova versão sobre a morte do imperador Juliano, comentando que ele teria proposto um tratado de paz com os persas e, no momento desse tratado, em que ele se encontra com o chefe dos persas, do exército que lutou contra ele, ele é traído e é assassinado. Por que, então, esses autores querem preservar essa memória da morte do imperador Juliano com tantas versões? Essa é a chave de leitura do meu projeto. O meu projeto consta exatamente em analisar essas narrativas sobre as mortes, lembrando que os hinos contra Juliano do Sírio, Efraim, os hinos foram escritos em 367 d.C. Depois nós temos a obra do Amiano Marcelino, cujos livros, a favor de Juliano, os livros de 15 a 25 foram escritos de 390 a 392 d.C. O Gregório de Nazianzo escreve as suas inventivas contra Juliano em 364 a 365 d.C. E o Libânio, como já citei, escreve as suas orações de 363, 365 e a última, em 374, que ele intitulou de sua autobiografia. Então, são vários momentos da morte de Juliano traçados nas narrativas de maneiras diferentes e todos tentam, então, preservar a memória do imperador para o bem ou para o mal. Então, o meu intuito é comparar essas narrativas percebendo que elas permeiam os momentos em que esses autores as escrevem. Ou seja, qual é a minha hipótese? Que cada narrativa sobre a morte do Juliano, e daí eu chamo de as mortes do imperador, elas permeiam o momento de escrita de cada autor desse. Então, o Efraim de Nisibis, a princípio, ele tem esse rancor porque o seu território, a cidade de Nisibis, parte do território sírio, é devolvido à Pérsia e ele tem muita raiva, ele acha que a culpa dessa entrega dessas terras para os persas não é de Joviano, mas sim de Juliano. Aí, depois, nós temos a interpretação de Gregório de Nazianzo, que se revolta contra a lei imposta por Juliano que proibia os cristãos de lecionarem e escreve as duas inventivas contra ele, mas Juliano já tinha morrido em dezembro de 363, e o Gregório de Nazianzo também oferece três versões sobre essa morte. E o Libani, como eu já comentei, três versões completamente diferentes. Então, a hipótese é que no momento em que esses autores escreveram essas narrativas conservando a memória do Juliano, vários fatores da contemporaneidade desses autores influenciaram na elaboração, na construção dessa memória da morte e contribuíram, então, para essas narrativas desses autores. São quatro autores. Eu utilizo também os testemunhos do Imperador Juliano. Como fruto desse trabalho, esse projeto no CNPq, ele começou em março de 2019, a segunda bolsa que eu tenho do CNPq, e eu trabalho, então, essas questões e já consegui desenvolver, já em 2018, um capítulo sobre os espaços de enterramento do Imperador Juliano, publicado numa coletânea organizada pelo professor Gilvan Ventura da Silva, professora Érica Cristiane Moraes da Silva, professor Belchior Monteiro Lima Neto, os três da Universidade Federal do Espírito Santo, e no ano passado eu escrevi Os Conflitos do Imperador Juliano na Rota da Morte, que é um capítulo que consta na minha coletânea, na minha última coletânea, publicada, organizada, junto com a professora Luciane Munho Algemena da Universidade Federal de Goiás. E agora eu tenho um artigo que será lançado na Revista História São Paulo acerca da interpretação de Amiano Marcelino sobre a morte do Imperador. Esse seria, então, o recado que eu gostaria de passar para vocês sobre o meu projeto. Eu utilizo alguns autores, obviamente, além dessa documentação, eu utilizo alguns autores pertinentes à historiografia na Antiguidade Tardia e uso também alguns autores que interpretam a morte na Antiguidade, como a Valerie Hope, como Jean-Marie Gagné Bon, que tem alguns tratados teóricos interessantes sobre isso, o Ian Asman sobre a questão da memória e também toda uma historiografia pertinente ao Imperador Juliano. Recentemente, foi lançado um companion no Reino Unido sobre o Imperador Juliano, as obras italianas, francesas, espanholas, algumas obras norte-americanas e também aqui no Brasil tivemos, então, até o momento, somente um trabalho que fala das mortes do Imperador Juliano de um rapaz chamado Gabriel Gabardo, que escreveu sobre as mortes do Imperador Juliano, porém, na sua dissertação de mestrado transformada em livro, o Gabriel Gabardo faz apenas uma descrição das narrativas dos autores, ele não as interpreta. e também um autor norte-americano que fez sua tese de doutorado sobre as mortes do Imperador Juliano, mas com o objetivo de mostrar que esses relatos foram escritos dessa forma em prol do cristianismo ortodoxo, da afirmação do cristianismo ortodoxo. Então, seria isso. Eu vou apresentar, então, três imagens para vocês. O primeiro é um mapa do Imperador Juliano, do caminho que ele faz já na guerra contra os persas de Constantinopla a Batiné. Um segundo mapa que fala sobre a impulsão de Juliano na Pérsia tentando alcançar Quetesifontes, que era a capital da Pérsia na época. E uma terceira imagem que me é muito cara, que eu acho sensacional, que é uma reconstituição do rosto do Juliano através de uma estátua sua muito famosa, que é um trabalho desenvolvido por um grupo de arqueólogos que faz as constituições dos rostos dos imperadores. Por hoje, então, é isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos colegas do MAI pelo convite. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E, é claro, eu sou uma pessoa bastante acessível. Quem tiver alguma dúvida sobre o Imperador Juliano pode escrever para o meu e-mail mmariadecarvalho arroba gmail.com ou o meu e-mail institucional, eu abro os dois todos os dias, margarida.carvalho arroba unesp.br Sejam bem-vindos também ao meu grupo do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, que hoje conta com três pós-doutorandas, uma delas com formação no MAI, a professora Viviana Lomônaco, bolsista FAPESP, todas são bolsistas, o CAPES ou FAPESP, uma doutoranda bolsista CAPES e mais mestrandos, no total de seis mestrandos, três defenderam há pouco tempo e mais três alunos, todos bolsistas da CAPES. Muito obrigada, um grande beijo para vocês. a 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 Legenda por Sônia Ruberti